Estou aqui na Galeria Pagé Brás Vou apresentar pra vocês aqui, ó Uma loja Com várias capinhas, películas Aqui tem capinha com força e película, hein Aqui tem variedade, hein Tem demais, 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 demais Vou pôr o contato pra vocês no decorrer do vídeo aqui Capinhas, películas, case Películas 5D Acessórios pra celular Desde já eu peço pra vocês se inscreverem no canal Rodolfo Gama Ative as notificações pra todos os vídeos Toca no sininho lá pra nós Dá o likeinho pra nós O famoso joinha Por favor Pra nós crescermos nesse canal Pra motivar o fazer mais vídeo pra vocês Direto da fonte dos atacados Sempre procurando o menor preço pra vocês Olha aí quanta variedade de capinhas Capinhas para iPhone Capinhas personalizadas Muita variedade mesmo Essa lógica, gente A20, A20S Samsung, Motorola Várias capinhas Lembrando que eu tenho uma página no Facebook Brás SP AV44GO Os segredos estão na compra Lembrando que eu fiz um Instagram novo também Cheio de contatos Brás SP AV44GO Muita variedade mesmo Muita variedade mesmo Capinhas, películas 5D Acessório para celular Acessório para celular Uma loja completa, imensa De capinhas, películas Acessório para celular Suportes Expositor Meus empreendedores É um ramo muito bom isso aqui Porque, gente É muito lucrativo Você paga Agora aumentou Mas mesmo assim Você paga Película mais Cara 5D Que cobre todo o telefone Você paga 6, 7 reais Aplica ela Para 25, 20 Tem gente que aplica Até para 40 reais 60 Aí vai de cada cidade Vai de cada comércio, né Mas é muito lucrativo, gente Vale a pena vocês Investir no ramo de capinhas Películas Acessório para celular Então vou pôr o contato aqui para vocês Esquece de se inscrever no meu canal Ativar as notificações Dá o like Para nós, por favor Toca no sininho lá, por favor Para todos os vídeos Porque eu estou sempre fazendo conteúdo Para vocês Direto da Fonte Sobrecante Faço vídeos Aqui no Brás 25 de Março São Paulo Brás, São Paulo A 44 de Goiânia Setor Ferroviário O contato está aqui, gente O nome da loja Agora vou pôr o contato Não esquece de se inscrever no canal Rodolfo Gama Ative as notificações para vídeos diários Todos os vídeos Dá o like pra nós O famoso joinha E até mais vídeos, galera Com Deus Tudo de bom Até breve Tchau 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 Tchau